Muito boa noite a todos. Acabei de chegar do bloco, portanto ainda não estou completamente abeditada para vos cumprimentar a cada um com o devido e merecido respeito, mas permitam-me que perante a presença de todos estes atletas que crescem a minha profunda admiração, cumprimento todos os que estão nesta sala, inclusivamente as individualidades aqui presentes, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador Hernani, os demais autáticos e também o Presidente da Federação, Presidente da Associação, portanto da Direção da Associação do Ciclismo. Portanto, a minha presença aqui é a única e exclusiva América para vos mostrar a minha admiração e o meu reconhecimento por tudo que fazem em nome da MAIA e também do ciclismo e era esta a minha única palavra que vos queria aqui deixar hoje porque todos os anos e a cada época venho cá desejar a todos muitas felicidades e muitos sucessos e bons resultados e também a quem passou pela sessão no ano anterior, deixar também o meu reconhecimento porque a cada ano que passa são sempre anos de vitórias e de acumulação de valores e de sucessos e é isso que importa também acima de tudo para a nossa MAIA. Portanto a todos, um ganho anjo, os meus parabéns e muitas felicidades, principalmente ali com os pequenos campeões que têm ainda muito a crescer e a aprender e a mostrar aquilo que a MAIA tem de melhor e é a nossa capacidade de valorizar e de sermos valorizados. Muito obrigada a todos.